Alô você, tudo bom? Mais um Diret? Isso! Eu mostro aqui no meu computador e a gente conversa sobre a notícia, assim, mostrando no computador, né? A crise humanitária de imigrantes africanos na África. É cada vez mais desesperadora. Países que a gente sabe que estão em guerras há anos, o Mali, outros países como a Sumália, que está com dificuldades, esses imigrantes tentam passar para a Espanha através de Ceuta, que é um caminho barco, o Estreito de Gibraltar. Eles tentam passar ali pelo Estreito de Gibraltar e dar uma olhada nas cenas, tá? Elas são simplesmente apavorantes. Dá uma olhada, né? Um imigrante, agora esse em especial, é um garoto, né? É um garoto, aqui são vários, mas esse aqui, ó. Tá? Dá uma olhada. Soldados espanhóis impedindo ele chegar. E eu quero que vocês, em particular, vejam isso. São crianças, né, gente? É um menino que vai chegar com uma boia, uma boia de garrafa pet, tá? São crianças. Vou mostrar a cena agora pra vocês, tá? É o próximo, é o próximo. Ele tá falando que se ele voltar ele morre, tá? Esse aqui, esse menino. Dá uma olhada pra esse menino. Ele atravessou e tá chorando de desespero, chorando de dor. Olha, ele tenta fugir da polícia, é um desespero. Se ele voltar pra paz dele, ele morre. Dá uma olhada. E ele tenta fugir e ele não consegue. É uma situação, é um drama humanitário terrível. Não queria estar no lugar deles, mas de jeito nenhum, tá? Beleza, gente? Só isso que eu queria mostrar pra vocês. Obrigado!